Música Participação nos lucros e resultados não deve ter reflexo automático no valor da pensão alimentícia. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 1694 do Código Civil, o valor da pensão alimentícia deve ser compatível com a condição social do alimentante, para atender as necessidades vitais do credor da pensão, como alimentação, saúde e educação. Nós passamos para a forma de pagamento da obrigação alimentar, que pode ser fixada no equivalente em salários mínimos ou pode acontecer mediante desconto direto em folha de pagamento. A base de cálculo nesta última alternativa leva em consideração apenas aquelas verbas que são habituais, ou seja, que têm caráter salarial. Ficam de fora aquelas verbas que são consideradas indenizatórias por serem eventuais. Posso citar como exemplo o auxílio moradia, as diárias, o auxílio alimentação e até mesmo a participação nos lucros e resultados. Ao analisar um caso sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeiro grau, concluindo que a participação nos lucros e resultados deveria fazer parte do cálculo da pensão alimentícia. Mas a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento sobre o tema e reformou o acórdão do TJDFT. De acordo com o colegiado, a participação nos lucros e resultados recebida pelo empregado não pode ser incluída no cálculo da pensão alimentícia de forma obrigatória e automática, pois se trata de verba de natureza indenizatória, sem caráter salarial, sendo necessária a análise por parte do juiz se há razões que justifiquem a incorporação da verba no valor dos alimentos. A relatora do Recurso Especial do Alimentante, ministra Nancy Andrigue, explicou que tanto a Constituição Federal quanto a Lei 10.101 de 2000 desvinculam a participação nos lucros da remuneração recebida pelo trabalhador e que para o Tribunal Superior do Trabalho, a participação nos lucros tem natureza indenizatória e não se converte em salário ou remuneração. Diante disso, a relatora afirmou não ser possível a incorporação automática dessa bonificação aos alimentos, podendo acontecer nas hipóteses onde há redução proporcional da pensão para se ajustar à capacidade contributiva do alimentante ou alteração nas necessidades do alimentando.